Se prepara vai, no talento quero ver, se prepara vai, se prepara vai, se prepara vai, se prepara vai, se prepara vai no talento quero ver, se prepara vai, 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 se prepar Galera vem pra pista que o show vai começar Essa é mais uma da princesa, vai chorar Balança o seu corpo, quero ver você mexer No beat do meu som você vai enlouquecer Balança, se prepara, vai Meu talento quero ver Balança, se prepara, vai Quero ver você mexer É nesse bicho louco que ninguém vai mais parar Balança a cabinha, quero ver tu requebrar Balança, se prepara, vai Meu talento quero ver Balança, se prepara, vai Quero ver você mexer Balança, se prepara, vai Meu talento quero ver Balança, se prepara, vai Estude pensante E aí, Bianca? Oi, Bianca, prazer receber você na nossa casa Oi, tá tudo bem? Apresenta aí suas bailarinas lindas pra gente Essa é a Maria Clara, ela é Miss Maranhense Miss Fotogenia E essa daqui é a Fraviella, ela também é Miss Ó, gente, Bianca, todas vocês são amigas? Sim Ai, que legal E aí, Bianca, você tá com quantos anos hoje? Oito Oito anos, e você, Maria Clara? Nove Dez Dez anos, gente Todas maranhenses, lindíssimas Mas, Bianca, você não mora em São Luís, né? Não, eu nasci em São Paulo, mas toda a minha família é aqui de São Luís Ah, legal E a Bianca, ela já é um rostinho conhecido, né? Até em rede nacional, ela já participou de vários programas do SBT Do Raul Gil, né? Sim Você já foi no programa do Ratinho? Não Já foi no programa da Eliana? Eu não sei, eu acho que esqueci Quando a pessoa é famosa, assim, ela nem lembra Ah, conhece o Iago e a Jéssica? Não lembra Nem lembra Agora, eu queria que você ensinasse essa coreografia pra gente Pode ser? Pode Vamos ficar ali do ladinho dela, vamos ser? Como é, como é, Bianca? Você vai ensinar pra gente, hein? Eu acho que eu entendi mais ou menos, meninas Assim, né? Cruza, vai, frente, pá, pá, pá Pronto, a rainha da sarradinha, Solé Vamos lá Canta pra gente, vai Balança, né? Não Balança Balança Se prepara, vai Se prepara, vai No talento, quero ver Balança Se prepara, vai Quero ver você me ver Gente, adorei Entendeu, Iago? Tô ouvindo se o Iago aprendeu Tem até o negócio É assim, Iago Você balança, vai Tá, 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 tá A rainha da sarradinha Jéssica Lima Bianca, olha Muito bom ter você aqui na nossa casa Tá, você é um talento que eu acho muito fofo Você tem Instagram Tem canal do YouTube Que todo mundo pode acompanhar seu trabalho? Sim Eu vou voltar pra ser jurada no Vovô Raul Gil E pra quem quiser me ver É só ir lá no meu Instagram Arroba Biancafrazão Oficial Tudo junto e tudo minúsculo E eu também tenho o meu canal no YouTube Que é a minha Cafrazão Ai, que chique Nem Iago tem canal do YouTube Né, Iago? Você não tem Você não é jurada do Raul Gil Eu sou Iago, nós temos que melhorar nosso feedback com a rede Nós temos que ir no programa da Eliane e do Raul Gil Bianca Bianca Você sabe de quem é essa música que o pessoal colocou hoje na nossa charada? É Você tem algum palpite? Vocês, meninas, tem algum palpite? Eu acho que é do Pabllo Vittar Eu acho que é do Pabllo Vittar É, eu acho que é do Pabllo Vittar Pabllo Vittar Todo mundo acha que é Pabllo Vittar, né? É Eu acho que é o Kevinho Jéssica Lima acha que é o quê? Eu acho que é o Bumbum Tantan O meu nome do Bumbum Tantan Então tá, Jéssica Lima É de ser alguma coisa Jéssica Lima vai do Bumbum Tantan Vocês vão de Pabllo Vittar E eu vou de... Que é Vinho Que é Vinho Que é Vinho Eu ia falar Vitinho Mas depois eu lembrei que era Vitão Oh, meu Deus Qual era a música, diretor? Ah Pode dançar você não sabe bater o bumbum, não? Ela bate o bumbum, no bumbum Todo bumbum bateu pro bumbum Era Glória Groove Teve gente que acertou lá, hein? Teve gente que acertou Umas duas ou três pessoas comentaram Com o nome correto E vocês erraram Vocês erraram Eu errei E a água errou Mas vocês erraram também? Não, e se errou Tem que pagar E sabe qual é o pagamento de vocês? Cantar pra gente mais uma vez Pode ser, Bianca? Pode ser Pode Você encerra, Bianca, pra gente o nosso programa? Cantando? Sim, né? Sim Não tem opção, Bianca Perder eu tenho que cantar Tchau, gente Um beijo Tchau, Maranhão Fiquem com Deus Até amanhã Vem pro bailão, vem Vem pro bailão, vem Vem pro bailão, vem Já tô tudo formalizado Me esperando a minha galera Quero bater a mão comigo aqui na pista Dançando a besta Nesse dia vai saltar pra cada um Tô ex-perto, se liga então Quero bater a mão dançando na pista Minha canção Vem pro bailão, vem Vem pro bailão, vem pro bailão Vem pro bailão, vem Tocar o pancadão Vem pro bailão, vem Vem pro bailão, vem pro bailão Vem pro bailão, vem Vem pro bailão, vem Vem pro bailão, vem Vem pro bailão, vem Tocar o pancadão Vem pro bailão, vem 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 Vem, vem que tira o bailão Vem, com a Bia cabrazão Vem, vem que tira o bailão Vem, dançando de montão Vem, vem que tira o bailão Vem, com a Bia cabrazão Alatropa, alatropa, alatropa Alatropa, alatropa, alatropa Alatropa, alatropa, alatropa Alatropa, alatropa Já luto com uma risada Esperando a minha galera Quero ver todo mundo comigo Aqui na piscina, dançando a Bia Hoje em dia vai soltar no casal, não é que se desigual Quero ver todo mundo dançando na piscina E eu só vejo o bailão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tira o barco, alatropa Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tira o barco, alatropa Tchau, tchau.